O futuro promissor dentro da modalidade, contrasta com o drama familiar que Saulo viveu até agora. Na sala da casa de um amigo, onde vive hoje de favor, em Curitiba, o atleta conta que não chegou a conviver com o pai, morador de rua. A referência sempre foi a mãe. O olho para mim é um luxo, né? Fiquei lotado daqui e dali, vê ele lá em cima. Mas, inclusive, no ano passado, nós contamos aqui no Paraná no Ar a história de mãe e filho. Ele ainda dava os primeiros passos rumo às vitórias. Ela era a maior incentivadora. Mas o grande baque mesmo na vida de Saulo aconteceu em abril desse ano, que foi a morte da mãe, a dona Aparecida, que era a grande companheira. O Saulão, ela sofria com câncer de pele e, infelizmente, acabou não resistindo. Mas, para você, como você avalia tudo isso, foi uma derrota mesmo, foi um lockout? A mãe, assim, é um ponto de equilíbrio muito grande que a gente tem, né, cara? Foi um baque grande, assim, uma grande derrota, assim, mas sei que também ela está hoje no lugar bom, assim. É os planos de Deus, né, cara? Tudo na vontade dele. Um jovem sem pai e mãe que hoje tem a ajuda de amigos para sobreviver. E é justamente com essa ajuda que ele dá a volta por cima. Treina pelo menos três vezes por dia. É sempre o primeiro a chegar e o último a sair. É aquela vontade, a raça e, às vezes, você... A gente fala só da parte técnica, mas a parte da luta, ela tem muito mais só que a parte técnica, que a parte tática. Que é a vontade, que é o espírito, que é o coração do guerreiro. Então, isso é uma coisa que diferencia para outros atletas. Um esforço que traz resultados. É o mais novo contratado do maior evento de Muay Thai do mundo, o Glory. No último dia 12, em Chicago, nos Estados Unidos, ele venceu nada menos que Philippe Verlinden, belga número 3 do mundo. A gente acredita realmente nessa conquista através de vários títulos. E, principalmente, a ser reconhecido como o número 1 do mundo. Hoje, esse é o nosso objetivo. Esse é o trabalho que está sendo realizado com ele. Para que ele chegue a ser reconhecido como o melhor atleta do mundo na sua categoria, na sua modalidade. Espero ter a oportunidade de lutar pela ponta do mundo também, que, pô, é meu sonho desde criança. E, pô, graças a Deus consegui, né, tô chegando, né, cara. Uma hora eu vou chegar, né. A vida, ela é uma luta, uma grande luta, uma luta difícil. Só que você tem que lutar até o fim, né, cara. É o céu limite, vamos chegar lá e vamos ver se não tem mais nada pra gente lá, né, cara. Com certeza. E, pô, graças a Deus.